Oi, meu nome é Ana e essa aqui é a minha mãe, Gisele. E agora nós vamos tocar o bem-intervido MPD, que é o meu piano divertido. Um, dois, três, já. E agora nós vamos tocar o bem-intervido MPD. E agora nós vamos tocar o bem-intervido MPD. E agora nós vamos tocar o bem-intervido MPD.